Fala galera, mais um vídeo no canal Gabriel Vlogs E dessa vez aqui vamos Eu vou falar Sobre um pouquinho O quanto Esses meses, três meses De canal, sério Quatro inscritos em três meses Pra mim não faz sentido se quer O importante é se divertir Pelo canal que você tem Igual de vários youtubers Que tem, até meus amigos youtubers Também estou se divertindo pelo canal Eu estou me divertindo Pelas grandes aventuras que eu fiz em Guarapari Pelos desafios que eu fiz Pelos amigos me apoiando Pelo tudo que eu fiz Isso me deixa muito feliz Gente, por favor, pode Fazer um favor pra mim É o único favor que eu vou te dar Compartilhe meu canal Por favor Você é Loder ou Climper Games VR224 Ou é Moisés Valenins Que é o Vinícius Arthur e Loder Por favor Tentem compartilhar por favor Pelo Twitter, Facebook Pelas redes sociais aí Pra verem o meu canal Se eu acho legal Se não achar Pelo menos Eles viram o meu canal E é legal Quando você, tipo Ter várias visualizações no canal Também quando tem mais inscritos Deixa a pessoa mais animada Sabe Isso me deixa muito animar Próximo vídeo Eu estou pensando em fazer desafios Eu quero vocês Deixem nos comentários Pelo menos Dois desafios Pra eu fazer No canal Por favor Dois desafios Que eu quero que vocês Fazem pelo canal Pra mim Eu vou fazer no canal Não sejam muito pesados Porque Minha barriga é sensível E eu passo muito mal Tá Então Pode ser Uma coisa muito leve No último vídeo Tirol Com Marcos e Nisses Que eu adorei Moisés Valenins Vocês deixaram os dois likes Prometidos Que eu falei E o desafio Eu não era Pra eu pagar desafio Mas Como Como eu gosto Pra mim Alguns desafios Às vezes Não Eu faço Eu faço isso Por questão De honra Então gente Muito obrigado Por estar acompanhando Esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Por favor Compartilhe esse canal O meu canal Pode ser Mesmo se as pessoas Não gostam Pelo menos Exibir no meu canal É importante Compartilha Por favor Não compartilhe Pra pessoas más Tô confiando em vocês Tem que ser amigo Amigo de confiança Tô Tô Confiando em vocês Em inscritos Então Também fale Pelos comentários Que próximo vídeo Eu posso fazer Não pode se fazer De gamer Porque eu não tenho Gravador Ok Então Obrigado por assistir Esse vídeo Obrigado por tudo Inscritos Compartilha Nas redes sociais E falou Tchau